Em 2011, o governo federal emitiu uma medida provisória de desoneração da folha de pagamento para vários segmentos. Medida provisória é essa que valeu até 2016. Desde então, o assunto é discutido porque o governo federal tenta reonerar a folha, mas o projeto tramita em Brasília e uma comissão provisória estuda desde 2017 o assunto. O deputado Renato Mônica está aqui conosco, ele é o presidente dessa comissão provisória e parece que tem novidades, né deputado? Boa tarde. Boa tarde. Realmente é importante essa desoneração, principalmente para os setores intensivos de mão de obra que geram bastante emprego e que tem uma concorrência muito grande da China. Setor de couro, calçado, setor de imóveis, TI. E fizemos várias audiências públicas e se constatou que esses setores realmente venceram a crise e hoje tem um potencial muito grande para crescer. Por isso, nós defendemos a continuidade da desoneração para esses setores. Isso pode significar o que para essas empresas? Que elas vão pagar sobre o faturamento e não mais sobre a folha de pagamento? Essa que é a ideia, essa que é a discussão. Isso. Então, é importante porque quanto mais emprego gerar, mais imposto tu paga. Agora, quanto tu paga sobre o faturamento, a tendência é de gerar mais empregos. E o objetivo é isso, gerar emprego. Acho que o país, para sair da crise, nós temos que gerar emprego. E a indústria, especialmente de transformação que exporta, gera muito emprego. Por isso, a importância de continuar essa desoneração e estamos defendendo. Acredito que deve ser votado em breve. E isso vai ser muito positivo para a nossa região. O processo dele agora, ele é votado na comissão, vai a plenária, depois o Senado? Quais são os trâmites desse projeto? Ele está concluído já na comissão, o relatório está pronto, deve ir para o plenário nos próximos dias. E aí, vota na Câmara, depois no Senado e para a sanção presidencial. Isso em curto prazo de tempo, se tiver acordo, se vota. E a expectativa do senhor de alguma outra empresa, o senhor acredita que algum outro segmento possa entrar também nesse pedido de desoneração? Ou é só seguir o andamento do projeto? A gente sabe que vai ter uma pressão bastante grande. Hoje são 56 setores e nós, pela comissão, foram deixados uns 12, 13 setores. E a gente sabe que tem outros setores que vão pressionar. Agora, às vezes, como o governo quer arrecadar mais, dificilmente isso terá êxito. Nós entendemos que esses setores intensivos são merecedores, têm um potencial enorme de crescer, de gerar emprego. E por isso, nós vamos defender, especialmente usando esses critérios de intensiva de mão de obra e que sofram uma concorrência grande, especialmente da China. O senhor está otimista? Estou bem otimista no país e nos nossos setores, inclusive o calçado, esses dois meses, foi o setor que mais gerou emprego. Então, mais um mérito para que a gente possa incentivar a indústria, que é fundamental para o nosso país. Obrigado, então, deputado Renato Moni, que vem aqui nos falar sobre esse projeto que tramita em Brasília, que pode manter a desoneração da folha de pagamento para alguns segmentos, entre eles o setor de couro de calçados e moveleiro, que está bem próximo aqui da nossa região. Legenda Adriana Zanotto